Meu catavento Azul e vermelho Gira, 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 gira Vai girando o dia inteiro Ele é amarelo Azul e vermelho Gira, 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 gira Vai girando o dia inteiro Cata vento Cata vento Quando brinco com você Nem vejo passar o tempo Cata vento Cata vento Quando brinco com você Nem vejo passar o tempo Meu catavento Vai girando com o vento Meu catavento Vai girando com o vento Ele é amarelo Azul e vermelho Gira, 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 gira Vai girando o dia inteiro Ele é amarelo Azul e vermelho Gira, 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 gira Vai girando o dia inteiro Cata vento Cata vento Cata vento Quando brinco com você Nem vejo passar o tempo Cata vento Cata vento Cata vento Cata vento Cata vento Cata vento Cata vento